Música Desde que eu comecei a nadar, eu sempre namorava União, né? Sempre queria nadar aqui. Aí em 2007 eu comecei a nadar, então foi uma sã realizada. Música Eu tenho a melhor estrutura do Brasil, né? Melhor piscina, então eu estou nas melhores condições que dentro do clube. Música Ah, é minha vida na verdade, eu sou quase um peixe nadando. Meu técnico já tem oito anos já de vida aí junto, né? Música O que diferencia um atleta que postula uma vaga olímpica do que conquista a vaga é ser competente no momento certo. Acho que a diferença da graça, assim, quanto a outros atletas, é que ela já tem uma bagagem, né? De Olimpíada, outra Olimpíada, Pan-Americana. Acho que é um pouco a confiança, assim, pelo tato dela, né? A diferença, às vezes, até de uma fase classificatória, dela não ir muito bem, mas classificar para a final, e na final fosse que reagir, que foi o que aconteceu até no Open, né? Que ela garantiu a vaga desde o Open, e acabou segurando essa vaga depois do Mãe Além. Música Eu sinto a Grace muito certa, assim, do que ela faz, né? Como nadadora. Parece uma pessoa que nasceu para fazer isso. Nasceu para nadar. Ela é bem disciplinada com o peso, ela não tem muita variação de composição corporal, é relativamente estável, me parece bem preparada, ela sabe, ela só faz isso, então ela, assim, tem um foco muito grande na natação, ela vive isso o tempo inteiro. Como ela sempre, desde pequena, quando ela via as meninas do Brasil, né, sempre enxergava a toca do Brasil, ela dizia assim, mãe, um dia eu ainda vou ter uma toca daquela ali, mãe. A minha expectativa para o Rio de Janeiro é a melhor, olha, eu quero baixar meu tempo, quero nadar muito bem com a torcida do Brasil, com a torcida do União, que venha todo mundo junto comigo, que vai dar aquela força final, né? E aí E aí Se inscreva no canal